Ok, vou explicar em português. Hoje foi o meu dia de levar a vacina. O meu nome é António Manuel Lopes, sou português e vivo aqui em Bridesporto, na comunidade de Bridesporto. Fui em levar a vacina porque acho que é muito importante para as pessoas que circulam fora, porque temos que circular, podemos apanhar o vírus, mas se levarmos a vacina, penso que é muito importante que o vírus não seja tão pesado e não nos vai custar a vida. Essa é a parte principal. Eu tenho 65 anos e penso que para todas as pessoas que atingem esta idade é muito importante levar esta vacina, porque o vírus vai estar entre nós muito tempo, por muitos anos. Não sabemos o tempo que vai estar, mas sentiremos melhor se sabermos que estamos protegidos por a vacina, não é? A vacina que eu levei é moderna, penso que é uma vacina bastante ativa, que está a ser, que as pessoas estão a tomar praticamente muita gente aqui em Bridesporto, só em Bridesporto, eu só vou falar de Bridesporto, quem vive em Bridesporto, mas penso que é importante a nível de todos os estados, todas as comunidades, não só a portuguesa, a brasileira, todas elas. Acho que é muito importante levar a vacina, esse é o facto mais importante. Penso que, eu estou a dizer porque eu não sinto qualquer efeito, portanto levei a vacina, está a fazer 15 minutos que levei a vacina, é o tempo que tenho que esperar, mas não tenho alergias, não sinto nada de alérgico no corpo, portanto, e foi muito, foi muito macio levar a vacina, não senti nada praticamente, nem a agulha senti. Portanto, acho que, amigos, temos que se proteger e vamos para a frente, vamos ser vacinados, porque essa é a fase que nos leva a estar protegidos, penso eu, não é? E da minha parte, deixo aqui este testemunho, porque é importante e quero que as pessoas sintam a diferença e vejam que não há nada de mais, não é nada perigoso. Pelo contrário, nos vai ajudar a viver mais alguns anos com este vírus que nos rodeia, não é? Penso que, penso que é boa ideia levar a vacina, não só porque nós estamos protegidos, mas proteger os outros também, vamos proteger as outras pessoas que nos rodeiam também. E isso, para nós, deixa-nos a consciência mais clara, mais leve e melhor. Obrigado. Obrigado.